Música A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados pode trazer avanços para o Estado do Rio de Janeiro mas alguns setores temem o aumento dos impostos O assunto foi discutido em audiência pública da Comissão de Tributação da Alerje que aconteceu em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio A nova proposta simplifica os tributos, cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços que reúne IPI e Piscofins e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica o ICMS Estadual e o ISS Municipal Uma das modificações do texto é a cobrança do imposto no destino o que segundo os parlamentares pode ajudar o Rio de Janeiro a aumentar a arrecadação O Estado é considerado um Estado consumidor porque consome mais do que vende O Estado do Rio de Janeiro é o Estado que quando coteja consumo com produção é o Estado mais consumista do Brasil porque nós produzimos pouco e consumimos muito São Paulo produz muito e consome muito Então, se nós somos um Estado consumidor, quando o ICMS passa no destino é natural que a nossa receita suba A tributação no destino agrada a Firjan, que acredita no fim da guerra fiscal Hoje, empresas procuram benefícios fiscais para se instalarem nos Estados Com o imposto sendo cobrado no destino, essa disputa não faz mais sentido No cenário atual, dado que a gente vive uma guerra fiscal, o benefício fiscal tem que ser concedido sob pena da gente perder ainda mais competitividade para outros Estados Quando a tributação passa para o destino, não importa mais o benefício fiscal onde o contribuinte está localizado Então, o Estado não teria mais como atrair indústria, na medida em que a indústria ou outro contribuinte Na medida em que essa tributação vai se dar no destino e não na origem da mercadoria Então, apenas o Estado do destino poderia dar benefício, mas ele não atrai a indústria do mesmo jeito Então, em razão disso, a reforma avança nesse sentido De que, sendo no destino e também com a vedação expressa A gente não vai ter mais benefício fiscal e aí a competitividade tributária dos Estados fica toda igual Uma das preocupações é com o setor de serviços, que gera cerca de 70% das vagas de emprego no país A maioria delas em pequenos negócios, que pagam imposto reduzido e passariam a contribuir com o IBS Estimado em 25% A solução para os parlamentares seria a criação de uma compensação para o setor Reforma da maneira que está Provavelmente o setor de serviços vai ser impactado grandemente Para você ter uma ideia histórica de índices percentuais O setor de serviços hoje, média Brasil, tem uma líquida em torno de 8% Com o projeto da reforma tributária, essa média sobe para entre 25% e 30% E devemos lembrar que o setor de serviços é o setor que mais emprega no Brasil A despeito de ser no Estado do Rio de Janeiro que pode ser beneficiado com a reforma A gente tem o setor de serviços que é pujante Emprega 70% das pessoas e o perfil desse prestador de serviço é pequeno e médio Uma carga tributária que chega a 30% praticamente inviabiliza o desenvolvimento da atividade econômica no setor de serviços O presidente da comissão acredita que o texto da reforma tributária pode ser aprimorado no Senado Onde ainda será discutido No caso de alterações no texto, a proposta volta à Câmara dos Deputados para nova votação Essa reforma tributária foi aprovada na Câmara, ela vai ao Senado agora E o Senado tem a oportunidade de ter um olhar diferenciado do setor de serviços O setor de serviços emprega mais ou menos 70% da população Então é um setor que não pode ser penalizado O papel da comissão de tributação da Alerj é trazer informação Então nós estamos abertos, fizemos nessa primeira em Duque de Caxias E tenho certeza que outros municípios vão solicitar essas audiências públicas Para trazer esclarecimento à sua população Tivemos aqui hoje a OAB, CRC, FIRJAM, Receita Federal, SEBRAE Enfim, a sociedade civil participando dessa importante audiência pública Outro Outro Outro